Pode deixar que hoje é dia de baile, vou chutar o balde, eu e meus irmão Uns balobeck na cidade smoke, outro mentaliza bebê no combão Seja nascedor nublante, o importante é nós fumar Necessito de ir pra longe, fazer a mente relaxar Tobol X versão gold, a tal da 24k Combina com meus cordão, deixa eu pra frente pra honcar Só toma cuidado onde quer chegar, o dinheiro te traz diversas opções Quem tá contigo pelo que tu é, ou quem tá contigo quem tá por cifrão E elas me querem, só porque agora eu fiz fuma constante Só que mulher, te conheço dali, cê não é relevante Se for pra ter mulher interesseira, eu prefiro ficar no boteiro gastando O garçom vai servir o drink que meu bonde tá bancando A GLE é assustador, o ronco que vai te assustar Bonde tem preto e vermelho, é tudo com teto solar Se for forgar, nós vai forgar, respeita a nova geração Vai com o recalque pra lá, zoio gordos é visão Só vai sentir o gosto do bombom, quem venceu diversas guerras Vence com o talento, cê precisa tocar na peça Só vai dar valor no pódio, quem passou pela miséria Respeita os maloqueiros, quem venceu foi os favela Respeita os maloqueiros, LT, Amurilo, Tobarão É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo, isso que é foda